É uma iniciativa da Junta da Freguesia, já é o terceiro ano que fazemos esta iniciativa. Paramos o ano passado por causa da pandemia, que ficaram proibidos este tipo de eventos. Neste momento temos quase 30 e tal participantes, o que é muito bom. Então, vamos dar os prémios iguais a todos os participantes, não fazemos o concorso, optamos por dar prémios iguais a todos os participantes. Uma maneira diferente de fazer. Abrimos também um bocadinho a famílias, ou seja, há aqui grupinhos de dois e de três que estão a fazer em conjunto. É uma iniciativa que queremos continuar e que queríamos fazer nas praias todas de espírito. Pegando na iniciativa que era na altura do Dayan e que esteve incumprida durante muitos anos. A nossa ideia é fazer nas praias todas e depois fazer uma finalíssima numa das praias. Que em princípio terá que ser uma praia com areal maior, ou terá que ser esta, ou a praia mais a sul. Vocês já viram este ano que tivemos uma pequena ajuda do Centro Azul. Estão a decorrer as desconstruções na areia, uma organização da Junta da Freguesia de Espinho, à qual nós, equipa do Centro Azul e Verde, portanto das atividades de educação ambiental do Programa Bandeira Azul, temos todo o gosto em estar a ajudar na organização deste evento. Mas é um prazer não só termos retomado esta atividade em coorganização com a Junta, como também de todas as outras atividades que decorreram aqui nas praias do Conselho, nas praias galardoadas com a Bandeira Azul. Este ano superaram, todas elas superaram as nossas expectativas, a adesão foi, eu costumo dizer, brutal. Tivemos sempre as atividades com inscrições esgotadas e foi um ano muito, mas muito positivo.